Agora vai, agora tá indo, né gente? Estamos falando bastante aqui sobre o nosso processo por qualidade de vida e quem tá em casa, claro, sempre tá acompanhando a gente aqui na TV e também nas redes sociais, lá no meu Instagram, Casagrande Marcelo, quem não me seguiu pode seguir lá pra poder acompanhar tudo que rola aí nos bastidores. Muita gente fica perguntando, Casagrande, além da alimentação que eu sei que você mudou, tem algo de diferente? Claro que tem o que? Atividade física, até separei um registro aqui, nossa, a Jéssica Tabas e eu, coloca aqui pra gente, tamo lá, literalmente ó, suando a camisa, viu? Tem muita gente que fica perguntando, como é que é o ritmo de malhação de vocês, ritmo de treinamento? Pelo menos, pelo menos de 4 a 5 vezes na semana e às vezes inclusive um sexto dia aí, então aqui estamos firmes e fortes, claro, pra tentar melhorar de vida e é questão de hábito, não adianta gente, tem que ter hábito, senão, claro, a gente não consegue embalar. Sabe quem tá embalando e tá participando com a gente, usando a hashtag Agora Vai SBT? É a Ana Garcia, vamos ver aqui o registro dela, olha só que bacana, ela colocou lá, tirou uma foto em frente ao espelho, fez uma selfie também mostrando que tá malhando, tá buscando mais qualidade de vida também em 2018. A Ana fica postando tudo o que acontece, viu? E usando a hashtag, claro, pra quem tá em casa conseguir acompanhar. E não é só a Ana não, viu? Tem outros telespectadores que participam com a hashtag Agora Vai SBT e publicaram aí nas redes sociais. Vamos dar uma olhada? Essa daqui vai lá pro Casa Grande. Quero ver tua camisa aí. Bora! Agora vai! Tô correndo pra ter uma vida mais saudável, reduzir o estresse, começar o ano com uma vida nova e é o que todos nós deveríamos fazer. Casa Grande, agora vai, hein? Agora vai, eu quero que você que tá em casa faça como a Ana, como o Leandro, enfim, como todos que participaram aí da nossa interação aqui no SBT Interior e mande a sua publicação pra gente. Se você quiser publicar no seu Instagram ou no seu Facebook, é só colocar lá, hashtag Agora Vai SBT. Assim a gente consegue ter acesso e, claro, compartilha com quem tá em casa. Se preferir, manda o seu vídeo, manda a sua foto pelo 18991453155, que é o número do nosso WhatsApp, WhatsApp do nosso SBT Interior. Quero ver a sua participação. Vamos estimular quem tá em casa, quem tá com preguiça ou quem aí tá precisando de um reforço, de um estímulo. Fique com a gente no Agora Vai e, claro, toda semana sempre muita informação de qualidade de vida, emagrecimento, claro, pra quem tá em casa.